Eu não consigo lembrar mais quem tu era É tudo culpa dessa amnésia É difícil demais de você vou atrás Não vou te esquecer, vou atrever você Difícil acreditar que isso aconteceu Como a nossa história no tempo com o tempo se perdeu Mas eu sei que um dia ainda vou lembrar E os meus pensamentos vou reorganizar Eu penso em você e o tanto que eu te desejo Mas nem o remédio apaga o anjo que eu vejo Eu não consigo lembrar mais quem tu era É tudo culpa dessa amnésia É difícil demais de você vou atrás Não vou te esquecer, vou atrever você Só consigo me lembrar desses olhos verdes Só consigo me lembrar desse seu cheiro Só consigo me lembrar dos cabelos negros Só consigo me lembrar da gente Não há mais nada que eu te peço Você pode me levar pro seu lugar secreto Quando eu olho no espelho eu vejo seu reflexo Se torna o mundo aquilo que eu mais quero Eu não consigo lembrar da gente Eu não consigo lembrar mais quem tu era E ainda vão me dizer que você é ilusão Eu não consigo lembrar mais quem tu era É tudo culpa dessa amnésia É difícil demais de você vou atrás Não vou te esquecer, vou atrever você Eu não consigo lembrar mais quem tu era É tudo culpa dessa amnésia É difícil demais de você vou atrás Não vou te esquecer, vou atrever você